Música Senhores internautas, nós estamos em Paris como já dito Agora, eu, minha pessoa, João Manuel Lippert Estamos tentando comprar, adquirir um passe para o trem Tem alguém aí do outro lado da câmera que possa nos ajudar? Não tem Mali! Bem, nós estamos indo para a Torre Eiffel Estamos indo para a Torre Eiffel E depois da Torre Eiffel, nós vamos visitar alguns museus aqui em Paris Vem comigo! Senhores internautas, nós estamos aqui no metrô Aqui é metrô de fato, não é trem Zurb não Aqui é metrô Aqui é o ticket para ir até a Torre Eiffel Aqui é Paris Paris E aqui Você coloca os tickets nessas máquinas E você pode passar pela... O que se chama, ou se chamaria no Rio Grande do Sul? Uma cancela Ok? É, uma cancela Tá bem? Nós estamos indo para a Torre Eiffel Em Paris Onde vamos gravar vários trechos de entrevistas Com pessoas de todas as nacionalidades Vem comigo! É agora Aqui nós vamos para a Torre Eiffel E vamos descer na Ecole Militare Ou seja, Escola Militar Vem comigo! Senhores internautas, nós estamos aqui na Estação Ecole Militare Ou seja, Escola Militare Estamos em Paris Na França Vem comigo! Vamos para a Torre Eiffel Senhores internautas, nós estamos ainda em Paris Nós estamos na direção da Torre Eiffel E aqui, o pessoal em Paris Tem o hábito de sentar-se Mostra Sentar-se à mesa E todo mundo toma seu chá, seu café Firme! Brasileiro! Televisão, TVS! Eito! Ok Vamos em busca da Torre Eiffel Tchau! Senhores internautas da Terra Senhores internautas do Brasil Senhores internautas aqui da França Senhores internautas do mundo Que não tiveram nas suas vidas A oportunidade de conhecer a Torre Eiffel Com muito prazer João Lippert Repórter Televisão, TVS Apresento aos senhores A Torre Eiffel Agora sim Nós vamos ao lado da Torre Eiffel Qual que é o dia hoje, produção? 13 de maio 13 de maio de 2012 A televisão TVS Anuncia para o mundo A sua turnê na Europa E aqui estamos em Paris Ao lado da Torre Eiffel Uma das maravilhas do mundo Vem comigo Assim Nós estamos Como já dito Na outra matéria Nós estamos Diante De uma Das maravilhas Do mundo A Torre Eiffel Mostra lá Muito bem Como dá pra perceber Deu um giro de 360 graus As pessoas aqui Na Torre Eiffel Costumam se reunir Descansar Enfim Comemorar Até o que não tem pra comemorar Aqui parece que tem uma noiva Vamos ali entrevistar a noiva? Vamos? Então vamos Vamos lá Vem comigo Produção Do lado, produção Olá, olá 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 Parla italiano Inglês Inglês? Não, inglês não Italiano Maris 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 Está caçando Está caçando? Sim Você é o noivo? Não, não Maris Maris Ah, esse é That's my wife Ah, sim Oh Como te chama? J J J O seu nome? Gita 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 Oh, que graça Ika Oste Cunham Como? Cunham Cunham They can't say my name Cunham Ok 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 Diga Porcina 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 Nós conhecemos uma Porcina Bueno, os teus nombres Jemini 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 Diga Jemini Jemini Onde Mônica Onde Jemini Onde Onde Jemini Onde 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 Quando vai para o ar isso aqui, produção? Amanhã. Ok? Amanhã. Ok? Obrigada. Obrigada. Qualquer vez. Obrigada. Boa sorte para você. Tchau. Elas estão se deitando em nós. Vamos lá. Diga. Le bumblebee. Sim. Le bumblebee. Vem de bumblebee? Bumblebee. Oi. Sim. Oi, bumblebee. Bumblebee motte. Como você chama? Como você chama? Dimble. Te lembre? Dimble. Tempo? Ok. Oce, vem cá, fotógrafo. Aqui tem um lambilambi aqui. Fale. Vídeo. Ó, vídeo. Vídeo, já. Vídeo. Pique o câmera. Pique o câmera. Ok, vai. Ok, vai. Oh, Deus. Não vai ver isso aí. Ok, ready? Virei câmera, amém? 3, 2, 3, 3, 3. Tô, 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 tô. Ok! Ok! Mira, mira! Oi! Vocês vão ver tudo isso na TVS! Hoje à noite! Hoje! Não entende? Mira aqui! site www.tvs.com.br 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 Obrigada! É isso aí! É isso aí! Vamos entrevistar algumas pessoas aqui que estão comemorando alguma coisa aqui na Torre Eiffel e depois vamos embaixo ou ao lado da Torre Eiffel. Aqui já estamos ao lado da Torre Eiffel, não é? Vamos nessa? Vem comigo! Assim, senhores internautas do Brasil a televisão TVS a televisão sobrenatural do Brasil hoje pode se considerar a televisão sobrenatural do mundo estamos em uma turnê na Europa e hoje exatamente estamos em Paris embaixo da Torre Eiffel uma das maravilhas do mundo. Agora olhem só olhem quantas pessoas que vem do mundo inteiro vem do Brasil vem dos cinco continentes para conhecer a televisão TVS e também conhecer Paris e a Torre Eiffel para conhecer a televisão TVS foi uma comemoração da televisão TVS através do repórter e cinematográfico João Lippert então que todos os povos venham a Paris se puderem, venham venham a Paris venham conhecer uma das mais belas cidades do mundo uma das mais belas cidades onde todos os homens da terra deveriam conhecer de alguma forma Paris e conhecer esta maravilha a Torre Eiffel bem daqui nós vamos para aonde? Madrid Portugal e vamos até Fátima para conhecer a Santa Milagrosa que há mais ou menos cem anos apareceu para três crianças em Fátima bem falando ainda em Madrid é realmente uma cidade fantástica maravilhosa é uma cidade excepcional e hoje aqui em Paris hoje aqui embaixo embaixo mira bora olha lá para cima embaixo da Torre Eiffel a televisão TVS está mostrando para o mundo uma das mais belas e fantásticas obras que o homem conseguiu construir ok? vamos a próxima reportagem? vamos alguém passou aqui disse ok muito bem um abraço para todos os senhores brasileiros e para todos os senhores internautas do mundo João Lippert repórter cinematográfico e apresentador da televisão TVS no Brasil volto já já internautas dos cinco continentes em relação a promoção da televisão TVS na Europa doando um real no Brasil um euro aqui na Europa ou um dólar nos demais países você pode concorrer a uma miniatura da Torre Eiffel de cerca de dez centímetros para isso você tem que doar estes valores ao FMIT Fundo Monetário Internacional da Terra você faz a doação nos envia um e-mail com o seu nome e o seu e-mail de contato e mais o comprovante do depósito aqui embaixo no vídeo vai estar aparecendo o nosso e-mail e a conta para doação agora doando 50 reais 50 euros ou 50 dólares fechando um grupo de 1.500 pessoas doadoras destes valores essas pessoas deste grupo que podemos chamar de grupo A poderão ser contempladas com um carro uma moto ou uma bicicleta muito importante que os prêmios se for uma pessoa com deficiência física o carro vai ser especial no lugar da bicicleta vai ser uma cadeira de rodas e os valores dos prêmios também podem ser recebidos em dinheiro caso o contemplado deseja sim e se for em outros países então a contemplação será paga em dinheiro se não houver doadores o suficiente no período em que nós estivermos aqui em Paris a gincana com essas contemplações vai continuar no Brasil então participem não fiquem fora dessa porque são contemplações muito boas a torre Eiffel é uma torre do século 19 que fica aqui no centro de Paris ela tem cerca de 324 metros de altura e 7 toneladas é o edifício mais alto de Paris e o monumento pago mais visitado do mundo o engenheiro responsável por esta obra foi Gustave Eiffel que levou dois anos para ser construída a torre a torre Eiffel foi construída como arco de entrada da exposição universal de 1889 e foi inaugurada em 31 de março de 1889 o que acontece ela foi construída para essa exposição e ela seria desmontada mas optaram por deixá-la o que foi uma boa opção não porque até hoje é o monumento pago mais visitado do mundo os turistas que vierem visitar a torre Eiffel pode subir na torre através de elevadores ou através de escadas a torre Eiffel tem três pavimentos vejam bem internautas todas essas pessoas que estão aqui nessas filas dos dois lados da torre estão esperando para adquirir seus tickets para subir na torre bem complementando tudo que a Bruna falou é assim a promoção da televisão tvs você dá um real no Brasil ou um dólar ou um euro em outros países você concorre o que? a uma miniatura da torre Eiffel ela tem mais ou menos dez centímetros sete a dez centímetros foram compradas várias torres Eiffel miniatura e umas vem com dez centímetros outras vem com um centímetro enfim mas também complementando a torre Eiffel tem duas bilheterias é o que pode se chamar de bilheteria ali as pessoas adquirem ingresso ou compram os tickets para visitar a torre Eiffel aqui a nossa esquerda a nossa direita também uma outra bilheteria onde você pode comprar seu ingresso ou ticket para visitar a torre Eiffel ela é visitada por milhares de pessoas por dia isso aqui é uma das grandes rendas que o município aqui a prefeitura de Paris arrecada entende? bom a televisão TVS nessa promoção resolveu fazer também um sistema para auxiliar o Fundo Monetário Internacional da Terra FMIT como já dito você dá doa um real ou dois reais ou dois dólares ou um dólar um euro em qualquer parte do mundo para o Fundo Monetário Internacional o número da conta é só através do Banco do Brasil em qualquer parte do mundo existem bancos do Brasil em qualquer parte do mundo você pode doar e colaborar com o Fundo Monetário Internacional da Terra ok? bom se você der 50 reais uma doação de 50 reais você pode ser contemplado com um carro Fiat Uno depois eu cobro a propaganda lá da Fiat tá bem? e se der também você vai concorrer se der esse valor você é doado né? é doado se der essa doação você também concorre a uma o que? moto e uma bicicleta ok? se você for de qualquer parte do mundo e se você for contemplado e claro não quer o carro não quer a bicicleta não quer a moto você recebe o valor da moto ou da bicicleta em dinheiro moeda do seu país é isso? senhores internautas vamos sair por aí vamos entrevistar algumas pessoas vamos tentar encontrar nessa Babilônia de gente hã? é um monte de gente que de todas as imagens de todas as origens da face da terra vamos tentar encontrar algum brasileiro aqui embaixo da Torre Eiffel em Paris vem comigo senhores internautas aqui na praça aonde está instalada a Torre Eiffel tem de tudo vem comigo vamos atrás desses palhaços de pernas compridas hã? vamos tentar saber o nome desses hombres hã? 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 olha as brincadeiras que eles fazem com o público hã? eles fazem essas brincadeiras com todas as pessoas animam todas as pessoas que aqui estão embaixo da Torre Eiffel nós vamos atrás deles daqui a pouco eles cansam né? não é produção? será que eles cansam produção? não cansam? não sei mas nem nós nem nós nós vamos atrás deles vamos segui-los vamos ver pra onde que eles vão hã? olha lá olha lá a brincadeira olha lá a brincadeira olha lá olá lá olá lá olá lá olá lá os homens são bons hã? ali tem uma senhora também aqui uma senhorita olá olá como te chama? televisão tvs brasil ok televisão brasil sim, como está? estou como te chama? tudo bem tudo bem tudo bem ok eu não sei da onde ou quem é que paga esses senhores mas eles deve ser alguma empresa ou até mesmo a prefeitura aqui de paris pode ser que pague eles vamos colocar esses homens no mundo? televisão tvs brasil que brasil oh que belo como te chamas? eu chamo uma sara ei mas você é brasileira? mais ou menos mais ou menos? e você? pequeno passam horas aqui embaixo da torre Eiffel principalmente a noite eu estou tentando convencer a produção para pernoitar aqui embaixo da torre Eiffel mas não estou não estou com sorte não mas eu vou tentar vou ficar tentando ok daqui a pouco eu volto coloca um anzol ali para pescar para vocês verem o que acontece coloca lá a produção a minha produção não me obedece mais senhores internautas olha o que eu fiz o que eu tentei fazer com que a produção pernoitasse embaixo da torre Eiffel não consegui não consegui o pessoal quer deitar numa cama e dormir tranquilo ninguém quis saber de passar a noite aqui na torre Eiffel mas de um modo geral tá bem? tá bem? e senhores internautas nós estamos encerrando hoje o nosso dia de matérias aqui em Paris na França ao lado da torre Eiffel ok? dentro de duas, três horas estará publicado na rede mundial de computadores até lá vem comigo aqui no Obrigado.